E eu pedi para os nossos músicos uma canção muito bonita, que se cantava muito nas nossas comunidades. O autor é Antônio Cardoso, né? Então, pedi ao Antônio Cardoso as devidas licenças para nós cantarmos essa canção, que marcou muito na minha vida, que marca na vida de tantos. E essa canção é uma homenagem a todos que lutam contra o fascismo, a todos que lutam contra o autoritarismo. É uma homenagem para você, Gabrielzinho, que lá de junto de Deus, onde você está, nós nunca te esqueceremos. É uma homenagem para você, Guilherme, jovem, negro e periférico, atingido covarmente pelo aparato do Estado. É uma homenagem a todos que lutam, as torcidas organizadas, a todos os grupos que lutam contra a ditadura, contra o fascismo, contra a vergonha golpista, contra todos aqueles que agora parecem que estão de um lado, mas sempre estiveram contra o povo. Agora parecem, querem dar uma de progressistas e de avançados, mas tudo o que nós estamos vivendo se deve, em muito uma parte, à mídia golpista, que, quando apoiou o golpe, atingiu a democracia, atingiu a vida do nosso povo. Nós não estaríamos assim se não tivéssemos tido o apoio de tantos que, dizendo que estavam lutando contra a corrupção, pela verdade e pela justiça, embarcaram nessa canoa furada que agora afunda, afundando todo o Brasil. E os que são mais espertos, ainda como ministro, chegam em Miami, rindo do povo, rindo de ter destruído a educação brasileira, rindo de ter, como último gesto, assinado o término das cotas para indígenas, para negros, para os mais pobres. Que essa canção, A Verdade vos Libertará, não é a verdade autoritária de quem assume o poder para pisar no povo, para rir dos pobres, para se esconder dos que lutam contra o fascismo. A verdade que liberta é Jesus libertador, é Jesus pobre, Jesus migrante, Jesus refugiado, Jesus cansado, Jesus morador de rua, Jesus que não é acolhido. Os hotéis de São Paulo não quiseram acolher os moradores de rua. Fique bem claro isso, não quiseram acolher os moradores de rua, não responderam ao último edital, porque disseram não vai abrir agora, eles estão preocupados com o lucro, não com a vida. Vergonha, hotéis de São Paulo que não acolheram os moradores de rua. Vergonha, ex-ministro da educação que fugiu para não responder os seus fake news. Vergonha a todos aqueles que apoiam o fascismo, que apoiam o autoritarismo. A verdade é Jesus, libertador, crucificado, com o rosto de pobre, de migrante e de lavrador.